Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo chapéuzinho, que é uma tiara que é para o carnaval. Nós vamos precisar de fitas, esta eu usei organza, mas se vocês não tiverem organza pode colocar de cetim, feltro, pompom, se não tiver pequenos pompom pode botar só um grande e uma base coberta. Enchimento, cola quente, agulha e linha, ficando assim. Agora para o chapéuzinho você pega um pedaço de feltro de 16 centímetros por 8 de largura. Aí você corta e depois você vai fechar olha que vai ficar assim. E lá que você vai formar o chapéuzinho. Aí depois você é só cortar você corta e ficou o chapéuzinho. Vai ficar assim. Pronto, o feltro como eu já cortei, agora é só fechar com cola E fica assim, olha o chapéuzinho. Você pega o estimento, o que vocês tiverem e vamos colocar, olha, que é para deixar, não muito para não ficar pesado Só um pouquinho Olha que vai ficar assim Agora eu vou colar em um pedaço de feltro Deixa eu pegar mais um pouco de cola Você coloca cola quente na ponta Pronto Agora colamos No filtro No filtro Agora é só cortar Então Olha, ficando assim. Agora nós vamos, se vocês tiverem um grande pompom, pode colocar. Como eu não tenho, eu vou colocar vários, um colado no outro, que é para fazer um grande pompom. Fica bonito também com um pompom grande de lama. Fica bonito. Vamos lá. Pronto, ó. Vai ficar um grande pompom. Agora, eu vou colar aqui na ponta. Pronto, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto